Se quer dar o molé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, é o complexo da Pé, é o verdadeiro puteiro Vamos pra... Mano, essa música é da hora, mano, da hora mesmo Da hora, na parte fala assim Ai, droga, quem conhece tá ligado, mano, tá ligado, que é foda, foda Eu vou deixar o link dessa música na descrição, tá ligado? Que vai cair num canal de um parceiro meu, mano, que o nome dele é Baile de Rua, mano Então, quem curte Baile de Rua, mano, e quer ouvir as músicas que toca lá Só passar na descrição, tá ligado? Agora, quem não vai pra baile e tal, tem curiosidade Será que, mano, que música tá tocando no baile ultimamente? Então, passe no link aí também, que o canal do meu parceiro serve, demorou? E hoje, mano, a gente vai fazer um vídeo diferente, um vídeo que eu nunca fiz Loucuras mesmo, tá ligado? Coisas diferentes que aconteceram com MCs em programas de TV, mano Então, espero que vocês gostem desse quadro Se vocês gostarem de bater pelo menos 10 mil likes, mano A gente já vai soltar outro E eu quero saber também, porque vocês não estão inscritos no canal Mano, sempre quando eu gosto de um canal, eu me inscrevo na hora, tá ligado? E tem gente que assiste os vídeos todo dia, todo dia Mas não se inscreve, mano Então, deixa o orgulho de lado Sempre que você tiver de boa, mano Quando sair um vídeo aí, você já vai receber Então, já desce a telinha Se tiver vermelhinho Clica aí, vai ficar cinza Vai mudar de pôr, vocês vão ver E vocês vão estar inscritos no canal Mas só coisa boa, mano Vocês não vão perder nada, beleza? E a primeira coisa diferente que aconteceu no programa de TV, né, cara É que um cara foi preso, tá ligado? E quando o cara tava na viatura, mano Ele resolveu cantar uma música Então, ele cantou essa música, mano E fez muito, muito sucesso Se vocês não sabem de quem eu tô falando, mano Eu tô falando do MC Beijinho, tá ligado? Então, eu vou deixar o vídeo do MC Beijinho cantando na viatura Em flagrante, foi aonde, comandor, olha só Olha só, devagar aí Olha só aqui na mão do policial Na mão do policial Tá cantando, é? É cantor? Ele é cantor, é? É, depois que ele saiu, mano Da cadeia e tudo Ele resolveu lançar a música mesmo E fez muito sucesso Já passou das 7 milhões de visualizações, mano Foi uma parada surreal, mano Então, vou deixar um trechinho dele cantando aí Depois que ele saiu da cadeia Lançou o clipe e tudo, mano Confere aí A próxima da lista, mano Foi a vez que os MCs Nando e Luanzinho, tá ligado? Tiraram o trecho da música do Alcorão, mano Que é uma religião do Estado Islâmico Então, eles pegaram o trechinho da melodia da música deles E fizeram funk, tá ligado? Só que, mano O pessoal caiu matando, tá ligado? Teve até ameaça e tudo E os dois foram na televisão, mano Explicar o que aconteceu, tá ligado? Porque é a mesma coisa, mano De pegar, tipo Se o Pai Nosso fosse uma música Tirar um trechinho da melodia do Pai Nosso E o pessoal fazia um funk Então, o pessoal ficou muito puro do Estado Islâmico, mano E eles tiveram que ir na TV Explicar isso tudo, tá ligado? Confere aí Foi uma enxurrada de comentários negativos No vídeo publicado na internet Os cantores foram xingados E ameaçados em várias línguas Tá acontecendo, mano Olha lá o canal lá da GR Aí, assim, eu fui olhar Quando eu olhei, eu achei muito Nossa, tinha muito dislike assim Aí eu falei, eu fui ver comentários Tinha muitos comentários falando mal Muitos comentários e tal Aí a gente já ficou muito assustado Tudo por conta do arranjo musical Que traz trechos cantados do Alcorão O livro sagrado dos muçulmanos A próxima da lista, mano Aconteceu com a MC Loma Só que o caso da MC Loma Ela nem chegou aí na TV, tá ligado? O pessoal, o próprio apresentador Falou ao vivo no programa Falou que a Loma estava exigindo muita coisa e tal Exigiu até helicóptero, mano Pelo menos pouco o pessoal falou, tá ligado? Mas depois a Loma falou que não existiu isso Então até hoje a gente não sabe realmente O que aconteceu Se ela exigiu ou se não exigiu Mas aí acabou que a Loma não foi no programa de TV O apresentador, mano Falou isso tudo ao vivo lá E deu um mó fuduncio, mano Então se liga só O tempo todo anunciando A gente sempre cumpre aquilo que a gente anuncia A gente passou a semana inteira falando da MC Loma Ela realmente tá aqui na televisão Tava aqui Mas olha Nós somos uma TV nordestina E somos atores simples Por pessoas humildes Pessoas simples A gente não vai De forma alguma Aguentar desaforo das pessoas que vem de fora Pensar logo de fora Que tá começando a carreira agora Ô MC Loma Você tá começando errado Sabe Se começar com Você nem começou ainda Aí já começa fazendo mil e uma exigência Cabelo Pegar carro Helicóptero Pelo e pegada Que é pra você ir com um avião Ô minha filha Sua carreira nem se iniciou ainda Ó Pelo e pegada Que é pra você ir com um avião Ô minha filha Sua carreira nem se iniciou ainda Não faz isso Ou você tá mal assessorado Ou mal dirigida Não é legal pra uma Uma garota Que tá iniciando uma carreira E chegou fazendo mil exigências Aqui na televisão Na portaria da televisão Eu queria Parabenizar a atitude do Netinho Do pessoal da produção Disse Olha A gente não pode Infelizmente Tá Isso que você tá pedindo Essas exigências Era pra você ter feito isso Antes de vir pra cá Não Agora vou ter que cantar Não Agora vocês não vão cantar Mas aqui Qualquer artista Qualquer artista Nós estamos de portas abertas Praços abertos Pra receber os artistas brasileiros Artistas nacionais Principalmente O artista cearense e nordestino A TV é de vocês Mas Tem que ter uma coisinha Chamada De fundamental importância Humildade Tem que também rapaziada Do MC de Guinho O MC de Guinho Foi num programa de TV Quando na época Aquela música Surubinha de Leve Tava dando muita Mas muita polêmica E ele foi num programa Ele foi cantar a música Surubinha de Leve Tá ligado E creio né mano Que antes dele cantar a música O pessoal deve ter recomendado pra ele Mano Quando falar Suruba É Falar algumas palavras Você Para de cantar e tal Só que mano Ele não quis nem saber Ele foi cantar as músicas Tudo E o pessoal ficou Tipo desesperado Tá ligado Assustado Falou assim Caramba mano O que é que esse cara Tá fazendo Que mano Vou deixar um trechinho Do 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 Cantando Vocês vão ver a reação Do povo lá atrás Confere aí O MC Frank também E agora o MC de Guinho Vai cantar pra gente Isso aí Vamos lá Pega a visão Pega a visão Pega a visão Pega a visão Aí Brota com boca Chuca Brota com boca Chuca Mais tarde tem verbo Hoje vai rolar Suruba Teve também mano Quando o Keké Foi em dois programas De televisão Ele foi no Legendários E no Faustão Tá ligado E mano Quando ele tava contando Sua história Nesses dois programas Ele acabou Se emocionando E chorando As vezes o pessoal Até fala Chorou forçado Ah O cara chora à toa Não mano O cara Sempre quando ele vai Contando a história Ele lembra do sufoco Que ele passou Então Por isso Ele acaba se emocionando E você tá em dois programas De televisão Que é muito visto Pela população É uma parada surreal E tem que se emocionar mesmo Você é louco O cara vem de baixo Eu vou deixar primeiro O trechinho dele No Legendário E agora eu vou deixar Um trechinho dele No Faustão Com vocês São seis anos de carreira Graças a Deus Eu consegui chegar No meu objetivo Sei que Na vida de todo mundo Todo mundo tem uma fase Eu tive que passar Pela perca da minha mãe Pra mim hoje estar aqui E com muito orgulho Eu vim da Zona Leste Hoje consegui meu sonho Que é estar na sua frente Tô com o coração A mil Tô sem palavras Porque Da onde eu vim As portas Vêm escrito não Eu nunca imaginei Que uma hora Eu ia passar aqui Por esse talão E falar assim Oi Faustão Eu tô na sua frente Eu tô tremendo Cara Um cara que ficou Muito famoso também Né mano É o MC safadão Que o pessoal coloca aí Que fala Você é louco Cachorreira Mano Esse cara foi preso Depois do nada Começou a cantar A música do Pedrinho Começou a cantar A música do Melano VG E mano Isso aí viralizou Bastante na internet Cara Então foi uma parada Que foi muito louca Também Tá ligado Confere aí Walter William da Silva De 26 anos Foi preso Na noite de ontem Após roubar Um carrinho de lanches Na avenida Kakogawa Usando uma faca Para intimidar a vítima Walter conseguiu levar 260 reais Em dinheiro Do caixa Não sei de nada Não sou Mano Eu sou trabalhador Sou Zé Povinho Eu acordo os títulos Trabalho o dia inteiro Irmão Sou Zé Povinho Tá ligado Irmão Não sou nem envolvido No crime Irmão Os vagabundos De mim Que eu tô roubando Lanchonete de faca Irmão Sou de São Paulo Irmão Não é rouba de pistola Não é rouba de faca Cê é louco Cachoeira E comiam umas paranaenses Eu fiquei sabendo Que aqui no Paraná Só tinha lorona Porque ele comia Uma lorona do Paraná De olho azul Cê tá ligado Cusão Ela é louca Essa mina É maluca Essa mina Ela é louca Ela faz coisas absurdas Cê é louco Peneiro na faca Só por Deus Irmão Só por Deus Irmão Sai desse corpo Quer pagar de treinada Quer desafiar Mas eu já te dou uma dica Mulher sem... Olha lá Tô gravando Eu começo a gravar o vídeo Começo a me ligar Deixa eu ver o que ele quer Fala viado Qual é E aí E aí Tem como você ligar no cu Pra mim Se eu te falar Você tá ligado Que eu tô no meio Da gravação Já dá um salve Pra câmera Que você aparecer Não Tá suave Quer que liga no cu Pra quem É porque pediu Pra me levar a cabeça Pra ele Que essa porra Não entra no WhatsApp Já é Eu vou Vou só acabar aqui Faltou um minuto Pra acabar o vídeo E Eu já li pro IPC Foi mal aí Ih, tá suave É nóis E pra quem não sabe Esse cara aqui me ligou Mano Ele é DJ Tá ligado DJ Nandinha Aqui de BH Moleque aí Tá subindo bastante Fazendo vários baile Pra algo mais Vocês vão ouvir Muito Vamos ouvir falar Muito do nome dele Tá ligado E agora né Cara O último da lista Que é o Dinho Alves O Dinho Alves Tinha um quadro No programa do Celso Portioli Que é um quadro De dança mesmo Tá ligado Que ele disputava Com vários dançarinos Acabou que o Dinho Alves Ganhou E depois disso tudo Mano Ele começou A dançar Coisa diferente Tá ligado Estilo diferente Tipo se o pessoal Falou assim O Dinho dança muito funk Mas vamos colocar ele Em danças diferentes Pra ver como que ele se sai Então foi aí mano Que ele foi dançar Com a outra menina lá E acabou dando Muita polêmica Porque o pessoal falava Que essa menina Só queria mostrar a bunda Foi com roupa muito curta Foi muito vulgar E tal Ela até Até no comentário lá Mano Ela mesmo respondeu O comentário dela Tá fixado lá Ela respondeu também Nas suas redes sociais Tá ligado De tanto que Deu polêmica Então foi uma parada surreal E aí eu vou deixar um trechinho Do comentário dela Passar aí na tela Pra vocês Quem quiser Só dá um pause aí E também mano Eu vou deixar um trechinho Da dança dos dois Da dança dos dois aí Dançando bachata Com Natasha Almeida Mas e aí mano Vocês acharam muito vulgar? O que vocês acharam rapaziada? Comente aí beleza Não esqueça de se inscrever no canal Vamos bater dez mil likes Pra me trazer a parte dois Que tem muita coisa louca Que aconteceu aí Beleza? E também se vocês Lembram de alguma coisa diferente Que aconteceu com algum MC aí Só deixar aí nos comentários Beleza? Que a gente vai trazer a parte E pra quem achou Que esse vídeo acabou aqui Não acabou ainda não Beleza? Esse vídeo continua Lá no meu Instagram Eu vou postar uma loucura De um MC Num programa Que sério louco Vou postar agora Lá no meu Instagram Corre lá mano Já vê meus stories Que eu vou postar agora Agora mesmo Beleza? Então esse vídeo não acabou Vai continuar lá no meu Instagram Que tá passando aí na tela Então muito obrigado Por estar assistindo mais um vídeo É nosso Valeu Fui